Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta de visual novo. Pintei o cabelo, deixei ele claro, gostei, deixei ele louro, tô louro agora. Tô muito feliz, tô gostando muito do resultado. Se quiser saber mais um pouco sobre a transformação, deixa aqui no comentário que aí eu faço um vídeo explicando sobre essa transformação radical que houve, né? Bem, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas de maquiagem que eu fiz agora em dezembro. Eu realmente tava precisando renovar meus acessórios, né? Minha maquiagem, meu kit de maquiagem. E aí eu vim contar pra vocês um pouquinho das minhas comprinhas. Bem, vou começar pela necessaire que eu comprei. Essa necessaire eu comprei na Riachuelo, custou R$29,90. E eu achei que valeu a pena, ela é simples, ela é toda rosa, inteira rosa. E ela é assim, ela vem com esse cabidinho assim, que pode botar, né? No cabidinho durar. E ela é toda rosa. Tem esses dois bolsos aqui. Tem esse bolso aqui. Tem esse bolso aqui. E eu achei que valeu a pena, né? R$30,00. Começamos pela... Vamos agora pra maquiagem. Maquiagem que eu comprei. Foram coisas bem básicas, né? Básicas mesmo, as coisas que a gente realmente precisa. Primeiro de tudo, é o pó. O pó da RUT. Esse pó número, a cor 4. E ele... Tô gostando da cor dele. Em mim. Esse daqui. E ele vem com o espelho aqui. E... A esponjinha. Essa esponjinha é preta, ela é bem diferente. Só que eu não tô usando a esponjinha. Até porque eu soujinha, mas eu não tô usando ela. Eu usei uma vez só. Não gostei muito do... Da... Do efeito que ela faz na pele. Não gostei. Eu só usei uma vez. Eu tô usando o pincel, que já já vou mostrar. Bem, esse é o pó. Comprei esta base aqui. Base líquida. Ah, sim. O pó, gente, custou... Pó compacto R$24,99. Essa aqui é a base. A base é número 3. Por 3. Na RUT também. Ela é bem... Ela é bem consistente. Ela é bem queimosa. Pra poder passar no rosto. Tem que passar um pouco a quantidade. E espalhar. Porque senão ela vai ficar... Vai me deixar com o rosto branco. Olha só. Vou passar um pouco aqui. Vou poder mostrar pra vocês. O que vai ficar. Olha só. Se passar muito. Ela não vai espalhar. Mas aí você espalha ela bastante. E ela, olha, nem parece que tá com base. Quer dizer, essa é a ideia, né? Mas eu gostei da textura. Ela custou... Base... Custou R$25,39. Outro produto que eu comprei. Também da VUD. Todos os... Todos os... Todos os produtos que eu comprei da VUD. É... Foi o... Blush número 5. Ele não tem espelhinho. Ele não tem... Nada de mais. Assim. Só foi o número 5. O valor do... Blush foi... R$20,99. Agora os pincéis. Eu não comprei sombra. Ela disse que eu tô tendo, né? Só uma paleta gigante de sombra. Não... Achei necessário comprar. Eu tô com vontade de comprar. Agora testar Maybelline. Que eu nunca testei. Mas eu passei no stand deles. Gostei do produto. Gostei bem dos preços. Então são bem acessíveis. E eu tô querendo testar. Então, mais na frente. Vocês vão ver vídeos também. Da... No produto da Maybelline. Eu não tenho nada de reclamar da VUD. Né? A VUD eu tô gostando. É um produto que eu já conhecia antes. Você vê nos vídeos anteriores. Eu já usava uns produtos da VUD. E também da Naturalline. Que também são produtos legais. Mas agora eu tô testando outros produtos da VUD, né? Que eu vou poder diversificar um pouco. Agora eu vou passar para os pincéis. Os pincéis. Eu estou usando este aqui. Para o pó. Ele custou R$12,99. Você tá vendo essa embalagem assim aqui. Custou R$12,99. Eu tô usando pra pó. Tô gostando dele bastante. Esse assim. E... Pra sombra. Eu comprei esse aqui. Tô gostando dele. Ele fica bastante no... Na pele, a sombra. Gostei bastante desse aqui. Esse... Esse... Pincel. Custou... R$5,99. Esse pincel aqui. Também. Esse é pra blush. Ele custou acho que R$6,99. Por aí. Ele é uma marca pouco conhecida. Marco Boni. Esse daqui mais ou menos. Todos eles são da mesma marca. Comprei um lápis de olho também. Esse lápis de olho. Ele custou R$16,65. Tô gostando muito dele. Ele tem... Ele é bem macio. Ele tá até com a pontinha já meia feinha. Olha só. Mas... Eu tô gostando bastante dele. A... A textura dele é muito boa. E... Uma lapiseira. Pra poder fazer a ponta do lápis. Que eu tô até realmente precisando fazer. Bem, gente. É isso. Minhas compras foram essas. Compras de maquiagens. Outras compras que vem aqui. Sejam tão interessantes com umas compras de maquiagens. Realmente. Com certeza. Podem esperar. Eu vou fazer. Não se preocupem. Não se preocupem. Bom, gente. É... Essas... Bom, gente. Essas foram minhas compras de maquiagens. Não se preocupem. Que próximas compras de maquiagens. Ou qualquer outra coisa que seja interessante. Eu vou fazer pra vocês com o vídeo. Com certeza. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, assine. Clique em gostei. E se inscreva no canal pra ajudar. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.